Música Música Jesus Cristo, eu estou aqui Toda essa multidão tem o rei do amor e procura paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Olha o amor que nasce no chão daquele que tem amor Olho no céu e sinto crescer a pé do meu Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Em cada esquina vejo o olhar perdido de um irmão Em busca do mesmo bem nessa direção, caminhando bem Caminhando bem E ao sentado sempre nessa procissão Para que todos cantem na mesma voz nessa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui 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 Aplausos 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 Pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Nem assim felicidade eu pensei de fortuna Brincadeira de papel Já faz tempo que eu perdi Mas o meu Papai Noel não veio Com certeza já morreu Então tem felicidade É brinquedo que não tem Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Nem assim felicidade eu pensei de fortuna Brincadeira de papel Já faz tempo que eu perdi Mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu Então tem felicidade É brinquedo que não vem 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 É brinquedo que não vem